Sempre que nós encontramos Eu me perco nas horas Escrevo uns versos só pra mente esvaziar Te deixo ler ouvindo fuges na vitrola Antes de se rever Te trago um vinho do cerco pra acompanhar Pra te lembrar das minhas ideias Traços de poemas Toda noite rola Pensamentos meus pra te escrever Nessas brisas eu perco Mil e tantas horas Várias noites em clara eu fiz Versos sobre nós eu quis Me perder no tempo como você diz Só quis registrar pra nós A vibe que eu sinto após Após ficar um dia todo do seu lado Vou montando meu retrato Sobre nós Vou anotando até no céu, enfim Pensamentos não saem na selfie assim Sobre nós Sobre nós Yeah, yeah, yeah Sempre que nós se encontra eu me perco nas horas Me perco sem ver Notizendo mais Expulso só de uma paz Me inspiro a ficar Quase nem sei Onde tava a mente No início Inconsciente O vício E permanente Enquanto tiver Deve ser Sempre confio Vou acompanhado De um bom som E todas aquelas minhas ideias Traços de poemas Toda noite rola Pensamentos meus pra te escrever Nessas brisas eu perco Mil e tantas horas Um mil e tantas horas Várias noites em clara eu fiz Versos sobre nós eu quis E perdendo tempo como você diz Só quis registrar pra nós Após eu sinto após Após ficar um dia todo do seu lado Oh, 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 oh E pra te sou Oh, 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 oh Pensamentos não sai na selfie assim Selfie assim Não sai na selfie assim Pensamentos não sai na selfie assim Selfie assim Não sai na selfie assim Pensamentos não sai na selfie assim Oh, 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 oh Sobre nós 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 Sobre nós, babe Sobre nós, babe Sobre nós Sobre nós, babe Sobre nós Sobre nós Amém.